Aqui tem a sala que é bem espaçosa, juntamente com uma sala de jantar. Eu e a Ju, o Theo e a Juliana, o Isaac quando era pequeno. Esse aqui é a minha sogra, meu sogro e o Isaac. O Theo e o Isaac lá em Miami quando a gente veio aqui. Esse aqui lá em Massachusetts, no acampamento que a gente foi. Sejam muito bem-vindos a este vídeo, a este canal. Muito prazer, Geraldo Afonso, aqui mais uma vez, trazendo aquele conteúdo que vai agregar muito na sua vida. E nesse vídeo de hoje, cara, foi um dos mais pedidos. Desde que eu mudei aqui para a Flórida, mais ou menos há quase 5 meses atrás, eu estou devendo esse vídeo para vocês e hoje chegou o dia de fazer. Geraldo, mostra para nós o apartamento que você mora, mostra tudo, faz um tour para nós aí e fala quantos que você paga de aluguel, como que você conseguiu. E fala para nós também como é que está a questão de aluguel, se está caro, se está barato, onde que está mais em conta, Massachusetts, Flórida, como que é para alugar um apartamento aí. Então, mano, é esse vídeo. Fica até o final que eu vou mostrar para vocês o meu apartamento agora e vou mostrar quantos que eu pago de aluguel, como é que eu fiz para conseguir. Então, esse vídeo vai ser top demais. Dá uma olhada só. Esse aqui é o condomínio onde eu moro, né? E são em blocos. Tem dois apartamentos aqui, quatro apartamentos de cá, daqui para lá, que é dois desse lado e dois de trás, e quatro apartamentos desse lado para cá, que são dois de frente aqui, né? Um embaixo e um em cima, e dois de lá, do mesmo jeito. O meu fica nesse bloco aqui na parte de cima, mano. Eu tenho uma visão muito top aqui. Então, o meu apartamento é esse de cima aqui, ó. Isso aqui é a sacada dele. Ele começa aqui e vai até desse lado aqui e mais para lá. Então, estão preparados para acompanhar comigo? Olha, eu vou mostrar tudo, mano. Detalhe por detalhe, todos os cômodos do apartamento, para vocês terem uma noção, que eu sei que isso vai ajudar vocês na hora de alugar um apartamento e na hora de vir para cá, né? Então, eu já te convido para se inscrever aqui nesse canal, mano. É muito importante a sua inscrição, cara. Porque vocês me motivam, a gente cresce, eu trago mais conteúdo para vocês. E, se você deixar um like, você vai mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante, que ele vai entregar para mais pessoas. Mano, essa visão aqui, eu sou apaixonado nela, nessa vista. Olha só. Tem mais apartamentos de cá, mas aqui é um quintal, só para vocês verem mesmo, já que nós vamos mostrar tudo, então tem que mostrar completo, né? Esse aqui era o local que eu queria para brincar com os meus filhos de futebol, de correr, de várias brincadeiras, né? De colocar uma cadeira aqui debaixo desses coqueiros, dessa sombra, e curtir, descansar, aproveitar, deixar as crianças brincando, né? Mas olha só, que bonito, mano. Tanto de verde que tem aqui. E lá em Boston, é verão, somente três meses do ano, então é mais complicado a gente ter esse verde bonito aqui sempre. Eu sinto muita falta de verde, de clima sim, né? Então, por isso que eu resolvi vir para cá. Então, vamos lá. Aqui é a entrada do apartamento. Como eu falei para vocês, tem dois embaixo, um de cá e um de cá, e dois em cima, né? Então, vamos subir, é bem tranquilo. Essas aqui são as máquinas de ar condicionado, que aqui a gente usa 100% todo dia. Biscletinha do meu filho aqui. Então, bora para cima mostrar o meu lar. Gente, estou mostrando para vocês o meu lar. Vou abrir as portas da minha casa agora, para vocês verem onde eu moro, quanto que eu pago, e nós vamos trocar ideia. Vocês vão comentando aí se está top, se vocês imaginam também viver em um lugar desse. E se vocês querem vir para onde? Para a Flórida, para a Massachusetts? Conta para mim aí qual lugar que vocês querem vir. Então, vamos lá. Seja bem-vindo ao meu lar. Olha só, mano. Aqui nós já entramos. Fechei a porta. Como que funciona? Ele é bem espaçoso. Bem largo, né? Então, vou mostrar cada parte para vocês. Esse aqui é um closet. Tem até um espelho aqui que deixa maior o apartamento, né? Que a gente usa para fazer compras, guardar coisa de compra, material de higiene, de limpeza, tudo aqui nesse closet bem espaçoso. Aqui tem um banheiro social. Aqui tem um quarto das crianças. Aqui tem a sala, que é bem espaçosa, juntamente com uma sala de jantar, né? Uma sala de estar. Aqui tem a cozinha. Ali tem o nosso quarto de casal. E ali tem uma área que eu vou mostrar para vocês também. É bem grande esse apartamento. E no final, eu vou falar quantos que eu pago e como é que foi para mim conseguir, se foi difícil ou não. Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos o banheiro das crianças, né? Aqui é um pouquinho da nossa história, né? Tá eu e o Isaac aqui. Eu e a Ju, o Theo e a Juliana, o Isaac quando era pequeno. Isso aqui é a minha sogra, meu sogro, e o Isaac. O Theo e o Isaac lá em Miami quando a gente veio aqui. Isso aqui lá em Massachusetts, no acampamento que a gente foi. Isso aqui é a irmã da minha esposa. Vocês conheceram um pouquinho da minha família, hein? Então, ó, isso aqui é o banheiro dos meninos, né? Que a gente até pôs aqui um tema para as crianças, tem uma banheira ali. Então, bem bonitinho, né? Bem espaçoso para eles, está passando de bom. E aí, quando a visita vem, ela usa esse banheiro aqui. E aqui já é o quarto das crianças, ó. Você vê que o piso é todo de madeira, todo bonitinho. Para economizar espaço, nós colocamos uma beliche, né? O Theo já dorme aqui embaixo e o Isaac dorme aqui em cima. E aqui tem a área de brinquedos, né? Tem dia que isso aqui fica tudo espalhado, brinquedo, porque os meninos brincam aqui. Então, é o quarto deles, é a bagunça deles, tem que deixar, né? E aqui tem um guarda-roupa, planejado já, bem espaçoso. Então, mano, essa aqui é lá onde eu estava, lá embaixo, ó. Está vendo? Estava lá no carro, lá. Então, isso aqui já é a ponta do apartamento, bem espaçoso. Tem visão dos dois lados, para esse lado desse vizinho aqui e para o lado do estacionamento. para as duas crianças, para os nossos dois filhos, tá ótimo. Tem o Mickeyzinho ali, os brinquedinhos deles. Então, agora nós vamos sair do quarto dos meninos e vamos para a sala. Olha só a sala, bem espaçosa. A gente comprou esse sofá quando a gente chegou. Aquela estantezinha, televisão, tem um videogame ali, um PS4. Quem joga um PS4 aí, me desafia, comenta aqui, vamos jogar um online, se você não é o bom, jogar um futebol aí, um FIFA, um PS 2022. Comenta aí. Se quiser jogar comigo, só mandar um direct no Instagram também. Então, aqui, ó, é a sala, né? Tranquilo. Aqui tem uma porta, tem duas portas, mano, bem espaçosas lá para a varanda. Que é onde a gente usa para jantar, tomar café da manhã, almoçar, né? Bem tranquilo. E vamos agora conhecer a cozinha, mano. Olha só, a cozinha bem espaçosa. Tem os negócios de café aqui, muitos armários, armário aqui, tem o lixo, tem armário aqui em cima, tem o fogão que é de... não é de chama, né? É elétrico. Você liga, fica vermelho aqui, você põe a panela e esquenta de boa. Um airfryer ali, tem a pia aqui que é top. Você joga a comida aqui dentro e ela fica... você não precisa jogar no lixo. Tipo assim, ó. Liga aqui, ó. Liga aqui, ó. Tá vendo? tritura a comida toda, mano. Você não precisa ficar jogando tremheira no lixo para ficar fedendo, então o bom é isso, que ela mói todinha. Então tem uma geladeira aqui muito grande, que de cá é congelador, de cá é geladeira. E tem isso aqui também que é muito bom, que é a máquina de lavar pratos, mano. A dishwasher, que a gente fala aqui, muito top também, que depois que você acostuma com essas coisas, com esses benefícios aqui da América, é top demais. E tem o micro-ondas que a gente usa, normal. Geraldo, mas foi você que montou essa cozinha? Você que comprou tudo isso? Não. Quando você aluga, todo apartamento já vem com a cozinha preparada desse jeito. Sempre tem geladeira, fogão, micro-ondas. Isso aí, 100% certeza que vai ter. A dishwasher, que é lavadora de prato, tem casa que tem, tem casa que não tem. Então, na nossa teve, a gente gostou muito por causa disso. Então, tá vendo aí, o espaço, o tetão é bem alto. Aí aqui tem as saídas do ar-condicionado, mano. Essa aqui é a máquina que fica o ar, aqui a gente controla ele. Cara, é muito quente aqui na Flórida, tá muito quente. Hoje tá 33 graus, então é todos os dias do ano quente. Então o ar-condicionado fica praticamente ligado 100% do dia. Aí aqui nós vamos mostrar pra vocês o nosso quarto. Olha só, que espaço também, mano. essa cama aqui. Aí ali tem o meu escritório. E essa TV aqui, vocês vão lembrar dela, eu fiz um Reels dela, vocês que me acompanham há muito tempo, eu mostrei que eu achei essa televisão no lixo, mano, aqui na porta de casa. Depois vocês vão lá no meu Instagram, Geraldo Afonso Underline usa o SA, e vocês vão ver que eu achei essa televisão aqui no lixo de casa. De 32 polegadas, TV Slim HD, é fininha, mano, Top demais. aí eu testei ela, funcionou beleza, e hoje a gente colocou aqui pra ver filme, Netflix, YouTube, então tá aí, uma TV no quarto. E aqui é o meu escritório, cara, ó, aqui eu uso pra trabalhar, pra pensar, pra fazer projetos, né, vou até ligar a luzinha aqui, aqui, o que que o Theo faz, rabisco, estranho tudo, né. Então aqui, tá a impressora pra imprimir alguma coisa, meu computador, e tá essa placa maravilhosa aqui, mano, olha só, Geraldo Afonso pelos 100 mil inscritos, né, essa placa aqui realmente é uma conquista, e às vezes quando a gente tá meio desmotivado, tá meio pra baixo, né, tipo assim, ah, tô cansado já, mano, internet, não é fácil você ficar na internet, mano, todos os dias mantendo uma rotina, aí eu pego, fico olhando ela, mano, fico olhando ela às vezes uns 10 minutos, 15 minutos assim, e falo, caramba, quantas vidas não foram impactadas, que representa essa placa, né, quando eu tinha 100 mil inscritos, hoje nós já estamos com 223 mil inscritos, é muita gente, cara, é muita vida impactada, então, eu deixo ela aqui, ó, sempre na frente do meu computador, olhando pra ela o tempo inteiro, e vendo o meu pensamento, vai valer a pena, vai valer a pena, isso aqui é uma imagem de Nova York, eu já fui nessa ponte, né, a ponte do Brooklyn, e quando eu fui lá, eu achei top demais, eu comprei esse quadro pra trazer, pra eu me lembrar também. Bom, essa aqui é outra parte, mano, pra vocês verem, tem essa área aqui, que a gente usa pra escovar dente, pra pentear cabelo, que é muito grande, e tem a área do banheiro, não é banheira, ó, é uma, é uma shower mesmo, lá, o pisão lá e tal, tem a área do banheiro aqui, de boa, e aqui tem o closet, que é como se fosse um guarda-roupa, aqui não se tem muito guarda-roupa, né, nos Estados Unidos, geralmente é closet, e olha o tamanho, mano, olha o espaço que tem aqui em cima, olha isso, ali fica as minhas roupas, aqui fica mista, e aqui as roupas da minha esposa, e tem os lugares dela maquiar aqui, e tem mais uma sapateira aqui, o tanto de sapato que cabe aqui, mano, você abre aqui, tem os nossos sapatos, ele tem um espelho pra gente se arrumar, essa é a parte do quarto nosso, aí agora vamos mostrar a varanda, a sacada, que pra mim é um dos melhores lugares, ó, nós temos uma visão aqui, muito boa, do verde, olha que visão top, mano, e aqui, nós temos um sofá, que às vezes eu deito aqui, eu sento, e fico viajando, nessa paisagem aqui, nessa visão, olha só que massa, mano, que paisagem top, que a gente tem visão dos meninos brincando, às vezes os meus filhos ficam brincando, eu fico olhando, o pequenininho não, né, mas o Isaac anda de bicicleta, brinca com as crianças aqui, e eu fico aqui, só sentado, olhando, de boa, aqui tranquilo, aí como é quente, sempre tem ventilador, essa aqui fica a área dos, das máquinas de lavar, né, vou mostrar pra vocês, tudo novinho, tá vendo, essa aqui é a lavadora, e essa aqui é a secadora também, top, aí tem os armários, ali em cima, pra guardar material, olha o sabãozão, que a gente usa, olha o tamanho, então, muito estruturado, e agora, o ouro da questão, também, vem aqui, olha só isso, tá vendo isso aqui no teto, isso aqui, mano, é um porão, um porão, lá em cima, ó, o que a gente faz, a gente pode fazer isso, desceu aqui, irmão, ó, vira uma escada, e tem uma infinidade de espaço, vou até subir lá em cima, pra mostrar pra vocês, ó, cara, tá quente pra caramba, você liga a luz aqui, ó, olha isso, mano, as casas em cima, como é que é, é que a gente guarda algumas coisas, né, colchão, mala, essa parada aqui de guardar água, mais coisas ali, ventilador, tem piso, olha lá, todo o sistema da casa, mano, grande demais, né, e o teto dela que é de madeira, muito quente, muito quente, vou até descer aqui, desligar a luz aqui, desligar a luz, vamos descer, e agora, vamos subir, pra gente guardar essa parada, aqui, né, ó, como é que é, você faz assim, faz isso, pronto, acabou, você ganhou espaço, então, se você tiver muita bagulheira, tranqueira, você pode jogar tudo lá em cima, não precisa ficar guardando na casa, então, agora, que vocês conheceram a minha casa, olha só, isso aqui é o, os meios de transporte do Theo, né, a bicicletinha, a motinha e as patinete, que ele aprendeu a andar, o bichinho tá motorizado, rapaz, olha só, isso aqui que é a visão que eu falo pra vocês, ó, tô de boa aqui, e tendo essa visão magnífica, mano, o verde, é, 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 é um remédio pra nossa, pra nossa vista, pra nossa motivação, pra nossa alegria, sentado aqui, eu vou trocar ideia com vocês, e falar o quanto que eu pago de aluguel aqui, e como que foi pra mim conseguir, eu tava lá em Boston, doidinho pra sair fora daquele frio, pra sair daquela neve, pra sair daquele clima pesado, aquele clima fechado, que é depressivo, que tava fazendo mal pra mim, que os meus filhos não, não tava conseguindo ser feliz, não tava conseguindo brincar, porque é um frio desumano, contatei uma corretora de imóveis aqui, ela olhou vários apartamentos pra mim, e aí eu escolhi esse, falei, consegue esse pra mim, foi difícil, foi mais ou menos um mês, pra, pra mim conseguir até, burocracia de documento, de imposto de renda, declaração, e, aprovação do condomínio, além da aprovação do condomínio, tinha aprovação do dono do apartamento, e uma série de fatores, mas, resumindo, finalmente, deu certo, e o aluguel desse apartamento aqui, hoje na Flórida, que eu pago, é 2 mil dólares por mês, 2 mil, porque eu pagava, 1.700 dólares, lá em Boston, naquele, naquela casa que eu mostrei pra vocês lá, tem vídeo aqui no canal, vou até colocar aqui nos cards, ou então na tela final desse vídeo, só que era casa muito pequena, bem, bem menor que essa, que eu pagava 1.700, eu pensei, pô, se eu mudar pra Flórida, pra pagar 2 mil, que é 300 dólares a mais, vai compensar, porque olha o espaço que eu tenho aqui, olha a visão que eu tenho, eu tenho mais espaço, moro num condomínio que tem piscina, tem um lago ali que eu posso pescar, posso sentar lá, pra ficar vendo o tempo passar, e descansar no final da tarde, moro na Flórida aqui, nessa cidade de Coconut Creek, é uma cidade, é que fica do lado de Boca Raton, né, não é tão conhecida assim, mas, é, essa cidade que, que eu vivo, que é esse condomínio, fica pro lado aqui, de Boca, 6 minutos de Pompa no Beach, D'Erfield Beach, nessa região aqui do sul da Flórida, então foi difícil, eu alugar esse apartamento aqui, ainda bem que eu tinha crédito, né, meu crédito tava bom, por isso que, ajudou, eu a conseguir, então mano, gostei demais, já tenho o que, 5 meses que eu tô morando aqui na Flórida, está sendo uma experiência incrível, valeu a pena demais, eu ter me mudado pra Flórida, o tempo que eu vivi em Boston, foi massa, foi o começo, criei uma estabilidade, uma estrutura, mas, depois que eu já tava, caminhando sozinho aqui na América, eu já estava preparado pra mim, voar mais alto, né, porque, é uma coisa que eu falo, vai primeiro pra um lugar, onde tem alguém que vai te receber, depois, você, vai pra onde, você acha que, que você vai ser feliz, né, então, eu estava precisando dessa, alegria, desse verde, desse sol, desse calor, eu moro a 15 minutinhos da praia, aqui tem piscina, meus filhos brincam aqui dentro do condomínio, seguro, tem muita grama, muito verde, eu brinco de bola com eles, então, minha qualidade de vida melhorou demais, em relação aos aluguéis, mano, aumentaram demais o preço dos aluguéis, esse apartamento aqui, a dona me falou que, antes da pandemia, ela alugava por 1.400 dólares, olha pra você ver, depois da pandemia, foi pra 2.000, e a gente não sabe até onde vai parar, essa questão, porque, tem muita gente querendo vir pra cá, mas não tem apartamentos, vagos, né, e os que tem, são muito caros, então, talvez você quer vir pra Flórida, você quer vir morar aqui nessa região, cara, se você procurar, tem, tem muitos sites de aluguéis, tem muitas coisas, tem muitos corretores também, que trabalham aí, então, você tem que estudar o local, pesquisar, buscar, ligar pra alguém, ver vídeo, buscar na internet, site de apartamentos na Flórida, alguma coisa assim, que tenha possibilidade, né, eu tô viajando nessa visão aqui, mas hoje, aluguel, por menos de 2.000 dólares, tá muito desafiador, antes a Flórida era bem mais barata do que a Boston, hoje, Boston aumentou mais, e a Flórida chegou perto de Boston, certo? Porque antigamente, 1.200, 1.300, você pagava tranquilo no apartamento desse, hoje, já é fora da realidade. Vai melhorar? Vai diminuir? Eu creio que diminuir não, mas eu creio que vai manter a partir de agora, porque, tá diminuindo um pouco o fluxo de gente vindo pra cá, certo? Então, agora deu uma controlada a mais, eu creio que vai manter, nós temos que nos acostumar com esse novo normal, que atingiu também o aluguel aqui nos Estados Unidos. E aí, fala pra mim, você curtiu esse apartamento? Curtiu o meu lar? Onde eu resido com a minha família, né? Com, que eu gravo meus vídeos pra vocês? É nessa região aqui. Então, finalmente, eu mostrei pra vocês o lugar que eu moro, onde eu vivo, quanto que eu pago de aluguel, e como que foi pra me conseguir. Então, tá aí, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês, e no mais, se inscreva nesse canal, pra você estar por dentro de vídeos todos os dias, conteúdo da América, vidas, vlog, meu dia a dia, vocês vão me acompanhando ali, por onde eu vou, por onde eu passo. É normal hoje as pessoas me encontrarem na rua, me chamar, falar, Geraldo, assista seus vídeos, assista seu canal, é massa, obrigado, tal. Então, eu creio que eu tenha agregado muito na vida de vocês. Valeu demais, até a próxima, tchau. Tchau.